Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área novamente, vamos dar continuidade a este game bem legalzinho, Monster Boy, e no capítulo anterior nós nos transformamos cara em um sapo, olha esse sapo cara E a gente até conseguiu essa espada aqui mano, essa espada aqui é bem louca Legal né cara, e essa bota também aqui, a loja de armas saídas, ok Olha a gente pode ir lá Vamos ver o que que tem aqui A gente já veio aqui Aparentemente Deixa eu dar uma olhada Ok, traje robusto usado pelos melhores guerreiros Vamos pegar A espada já colocamos A gente já veio aqui galera Vamos voltar para baixo Eee 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 Caralho, você pode me encher? Se você for pensar que a bota derreca em G Se você for pensar que a bota derreca não sobe esse negócio aí O que queremos aqui para trás? Ai meu deus Eu to voo tudo que eu quero A bota derreca é um negócio aqui né cara Olha a minha aqui mano Olha que sencilla Caraca Olha Olha que sencilla 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 Bebeza! Ah não... Ah não! Poxa, queira que eu vou botar água Ah ok Ah, vou conseguir olha que sacadeira E aí, galera. Ok... Ai, ele não tá sendo abaixo, tá? Ok... E aí, ele... Ok... 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 Ah, legal Agora você pode usar mais furacões Agora você pode usar mais furacões A coisa é bom Novo equipamento Ah legal Ah sim, não é sim Ah, não Ah, não é só Ah, não é? Ok Ok. Muito obrigado. Vi a lua... Vi a lua... Acima em cemitério da Mata Morta. Mais que medo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no larejo. Ok. Claro que legal. Vou botar... Subir aqui no larejo se o comigo tá pegado. Ah... Esse santuário é tão antigo... Blá, 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 blá... Subir game... Ah, vou botar aqui só pra... Acho que tem um negócio com esse cara aqui. Ah... Ok... Não quero ouvir aqui. Ah... O tempo desperdício tem muitas maneiras de igreja. Porque só alguém curioso com o conteúdo da Mata. Não. Ok... Minhal Guinico, você pegou o Orbe. É claro. Por sorte. Eu não morri com o gelado lá embaixo. Aposto que você pode usar essa limpa poderosa para chegar a lugares que antes não conseguia. Ah... Onde está o... Onde... Então... Onde está o Poço Mórbis? Espero que em algum lugar mais quentinho. O Poço está dentro dos tempos perdidos no oeste do Vila Areia. Pode chegar lá através do campo oeste daqui até encontrar um lago e de novo. Ok. A gente já sabe onde é. Ok. Ok. Vamos lá. Olha que é um sábado. Corre. Vamos ver. Não. Não é aqui atrás. Vamos lá. Vamos lá. Mapa atualizado. Vamos dar uma olhada nesse mapa. Cá. 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 Tá legal. É, saco. Ele não precisa de respirar. Eu acho que não precisa de respirar. Ah, acho que não precisa de respirar. Não precisa. Por que? Ah, abriu uma passagem. Olha, anda bem baixo. Legal. O que vai contar com a gente? O que vai contar com a gente? Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Bicho peidorreiro mano. Trufa essencial de bumerangha. Você aumentou o poder do bumerangha? Ok. Alright. Vamos lá. Vamos lá entrar. Primeiro é o sapinho. Tá igual. Tá igual. Tá igual. Ah, uma Fernanda. O que é isso? Ai, como é bom? Não é isso que eu acho que não Ah, mas ainda é o que eu estou falando dos Tempos Perdidos Você deve atravessar o campo Até chegar a um lado Tempos Perdidos Acho que tem mais isso Campos Verdades Esgoto Cataratas Cavernas Castanilhas Florestas Entendi Vamos lá Se demora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok Perreiros usam isso para fazer bruleiros em armadores, para tornar verdes mais resistentes e poderosos Eu posso dar mais informações sobre joias poderosas Eu posso dar mais informações sobre joias poderosas Depois eu ver Vamos ver o que tem que oferecer aqui Tempos Tempos Perdidos Vamos lá Tempos Perdidos Tempos Perdidos Tempos 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 E aí E vamos aqui E aí 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 Tempos perdidos, vamos lá Tô meio que na cara, né, aqui também Tempos perdidos, vamos lá Vamos lá Hum, legal Ow, fool Legal Wow Ah, você sabia que pode alterar a posição do seu escudo enquanto escala? Ah, isso não foi que dá para a posição do seu escudo Ah, isso não vai ser? Ah, isso não vai ser? Ah, isso não vai ser Nossa, né, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você percebeu que a rotação do quarto depende da direção que você está vendo? Ah, tá ok Boa dica, obrigado Tempos perdidos, chegamos Que bacana a tela, cara Ah, tá ok Ah, tá ok Ah, tá ok Claro Meu nome é Dinho O que vocês vieram fazer aqui? E por que você quer saber? Talvez a gente só notificará na frente dos tempos antigos? Não demora para ele Não demora para ele Ele só está chateado porque perdi algo importante Uma chave para esse tempo Uma chave eu posso que ela serviria para entrar nesse tempo Ah, não Dinho É para mais... É para que mais serviria a chave Gê Falou no armário da minha mãe Que pessoa orgulhante Ah, de qualquer forma estamos aqui para nós escolher uma turma Dinho Mas a chave para o meu Deus continuamente desapareceu Deve ter deixado ela estar aí ao ficar essa manhã Você pode nos ajudar a procurar? Vamos, dá uma olhada Olá, baby Eu sei que eu escondi até aqui Espera aí, espera aí, espera aí Espera aí, espera aí... Use o gelo para passar pela catarata. Gelo? Ok, para cima. Recupera toda a sua vida. Legal. Um escudo bonito que enflete bolas de fogo. Melhor para recuperar uma pequena quantidade de vidas sempre que você bloquear ou reflete um ataque. Esgotado, esgotado. Para aqueles que gostam de viver perigosamente, use isso para receber menos dano de explosão. Vou pegar. Vai de cima. Valeu o fim. Ok, não tem mais nada. Vamos voltar. Tchau. 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 Você encontrou a chave do tempo? Talvez eu vou mostrar a turinária ou a pergura. Beleza! Let's do it! Funcionou muito bem, meu droga. Pontos para entrar? Ah não! A droga me dura, mas tenho certeza que há muitos que eu tenho que usar lá dentro. Bom! Você fez isso! Eu acho que ele não parece ser do tipo que sabe do toque. Vocês dois podem garantir a segurança ali dentro para que eu possa estudar sem interromper. Acho que o garoto dá conta de caro. Eu só iria atrapalhar na igreja. Claro, acho. O garoto só está me pagando para o dinheiro. Então eu vou ficar aqui fora e fazer isso. Fim, eu também vou ter que você entrar na turma assim que você terminar. Muito obrigado! Legal, covardão! Legal? Legal, legal. tá aqui ah para cá o 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